Olá, quarto ano. Você está bem? Sim. Abre seus livros, page 108, página 108. Vamos para o exercício 1. De todas as leções, de todas as lições que a professora já deu para vocês, olha lá, eu quero saber o seguinte, na letra A do número 1. Você acha que você entende o suficiente para poder ensinar o seu amigo em inglês? Letra B. Eu entendo, tipo a aula da professora Pri, e consigo fazer sozinho a minha tarefa. Letra C. Eu preciso da ajuda da minha professora. Então, isso significa que você não consegue fazer a sua homework em casa e você precisa da minha help, da minha ajuda. Letra D. I do not understand. Eu não entendo. Tipo, você não entende inglês. Vocês vão marcar um X só naquelas frases que eu li que são verdadeiras para vocês. Ok? Exercise 2. Eu sou bom em que em inglês? Em reading? Na leitura? Writing? Na escrita? Listening? Sou bom de ouvir as coisas? Ou speaking? Eu sou bom para falar. Exercise 3. This is what I learned. Isto é o que eu aprendi. Vocês vão lá na Unit 5 e na Unit 6, nessa parte que aqui está em blue, blue claro, blue escuro. Vocês vão colocar ou escrever, é, escrever na Unit 5 o que vocês gostaram de aprender ou o que vocês realmente aprenderam. E da Unit 6 a mesma coisa. Aí no Number 4, Exercise 4, tem de novo Unit 5 e Unit 6. Escrevam aqui alguma coisa que você não aprendeu direito e aqui é a mesma coisa. Se não tiver nada, por exemplo, ah, teacher, eu aprendi tudo na Unit 5 e na Unit 6. Aí na de baixo você deixa em branco. Ok? Vamos agora para 109, 109. Olha só, nós temos aqui algumas fotos, pictures, A, B, C, D e F. E aqui ao lado as palavras. Temos lá, crosswalk, crown, grass, grandmothers, crocodile and grapes. Então, coloquem dentro da bolinha as letras correspondentes, de acordo com as pictures, as fotos. Vocês repararam que aqui nós estamos trabalhando a letra C e a letra G. A letra C e a letra G. Ok? Nós temos agora no Exercise 2, 1, 2, 3, 4, 4 quadros que representam a letra A e 4 quadrinhos que representam a letra B. Qual dessas 4 não faz parte do grupo? Vou fazer a leitura. Grandmothers, grass, Crone e grapes. Qual não faz parte da letra A, então? Vamos para a letra B. Crocodile, crone, grass, crosswalk. Veja qual das 4 também não pertence ao grupo. E temos algumas frases aqui para a gente treinar em inglês. The crocodile crossed at the crosswalk. My grandmother gave the crown to the great Greek king. The cross was on the grass. Very good. Olha aqui que interessante. Nós temos aqui, food from around the world. Comida ao redor do mundo. Então, cada country, cada país tem a sua própria food. Aqui em Brasil, o que predomina, que é forte aqui em Brasil, são os Brazilian beans. Essa é meio que a feijoada. Em outros países, cada país tem a sua específica food. E você aí na sua house, na sua casa, você come healthy food ou unhealthy food? Ou uma mixture, uma mistura das duas? Saudável e não saudável? A gente nem para para pensar, mas a nossa food, a nossa comida, ou ela vem de animals, ou ela vem de plants. Daí nós temos aqui, group 4. Foods in different colors. Olha só, no food is blue. Nenhuma comida é azul. Vocês gostam de fruit and vegetables? De frutas e legumes? Depois, contem para a teacher qual é a sua favorite, ok? Nós temos aqui também, foods in different seasons. Comidas em diferentes estações de ano. Então, de repente, tem gente que gosta mais de tomar um ice cream, um sorvete, quando está summer, verão. Tem gente que gosta mais de ice cream quando está winter, inverno. E quando a gente vai até o supermarket, nós vemos também diferentes tipos de packaging, diferentes pacotes para cada comida, ok? A teacher quer que vocês desenhem aí no caderno de vocês, food que vocês amam, ok? Vocês podem separar em partes assim, por exemplo, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, dinner, jantar, fruit, fruta, veggie, vegetables, legumes, certo? E vocês vão separando uma dessert, uma sobremesa, e vocês desenham para a teacher, ok? E manda uma foto depois. Quem quiser também tirar uma foto, por exemplo, a teacher, vou tirar uma foto do meu lunch, do meu almoço. Ah, vou tirar uma foto hoje para você do meu dinner, do meu jantar, ou do meu breakfast. Pode tirar uma foto na frente, em frente à sua mesa, né? Você comendo. Nós vamos agora assistir aqui um mini vídeo mostrando comidas ao redor do mundo. São duas crianças que começam assistindo televisão e depois elas partem para uma trip, para uma viagem, para mostrar diferentes tipos de comida, ok? Precisa atenção. Juni, que parece muito gostoso, não é? Sim, há tantos tipos de comida em todo mundo. Hum, eu gosto dessa coisa. Do eles gostam melhor do que o que nós vamos comer? Eu quero provar cada um de eles. Juni, how about going on a food trip around the world? Let's go, right now! Yummy, yummy food, da-da-da-da-da Happy, happy trip, da-da-da-da Yummy, yummy food, da-da-da-da-da Happy, happy trip, da-da-da-da Korea, bibimbap, bulgogi, kimchi China, hotpot, mapo tofu, dumplings Japan, sushi, natto, ramen, onegiri Vietnam, mabmi, spring roll, and pho Looking for yummy food around the world Let's go with Juni and Tony Thailand, jambyang, kong, paddai, som tam India, korean, tandoori, chicken USA, hamburger, donut, hot dog Mexico burrito, nacho taco Looking for yummy food around the world Let's go with Juni and Tony Italy, pizza, spaghetti Spain, paella, homo sangria France, spaghetti, cheese, crepe UK, fish and chips, yokes, your pudding Looking for yummy food around the world Let's go with Juni and Tony Yummy, yummy food, da-da-da-da-da Happy, happy trip, da-da-da-da-da Juni, I'm really full Excellent Have a wonderful day See you next class, okay? Goodbye Bye 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 Obrigado.